Salve, salve rapaziada! Hoje vamos fazer uma atualização monstra nesse nosso quadriciclo 4x4 agora 200 cilindradas né rapaziada? Feito aqui na nossa TDS GAR Aí ó, já vou até mostrar a marca né cara Lumibras, farol LED auxiliar Esse farol aqui ó, chegou pra nós botar no nosso quadril, nosso quadrizão monstro né cara? Pô, esse quadril aí tá até meio camuflado né cara, se ligou? Fez tipo uma camuflagem já de barro nele, parece até aqueles veículos do, é do exército americano né, que é um camuflado meio branco não é? Meio branco? Ah, não faço ideia cara, eu sou brasileiro aqui é verde. Galera olha isso maluco, tá todo sujo do último dia aí, das brincadeiras né Essa sujeira aqui eu fiquei também no meu moletom bastante fiquei bem sujo aquele dia que eu dei com ele Se liga no monstro então, agora ele é OHC parte de cima da estrada e o virabrequim de estrada também no motor da CG, todo com sistemão aí ó, eixo de EFA, tem um esquema aqui ó, que faz a tração dianteira também ele é 4x4 ele é 4x4 galera, ó, viu o que chegou aqui ó abre aí, já vai abrindo a caixinha aí deixa eu mostrar pra galera aí ó, o que chegou da Lume Braça aqui ó, foi uma barra de LED cara topzera cara, sabe que o veículo off-road não pode faltar hoje em dia uma barra de LED né bota lá em cima pra nós ver já botar onde aqui na frente aqui ó é, acho que a barrinha não, não, a barrinha teria que ser ou aí, ou até mais aqui assim ó ó porque aqui assim, aqui assim pode ir acabando em um sentado né então vai acabar estragando o farol e também rapaziada, seguinte esses farolzinhos aqui ó, nós temos um parzinho esse aqui, o Wagner vocês lembram que nós fizemos uma trilha com uma moto uma mini moto do inscrito uma verdinha bem louca que ele fez em casa quando ele veio aqui ó, mostrar a moto pra nós ele trouxe ele comprou esses farol pra fazer alguma coisa cara, não sei lá, botar na moto dele e tal daí, não deu nos tamanhos, acho, não sei não sei, não sei que paranoia que deu enfim, eu só sei que nós ficamos contentes porque ele trouxe pra nós daí ó, esse parzinho aqui ó é novo, é zero e esse farol aqui galera, vocês vão se surpreender é forte vamos ligar aqui o bagulho vamos ver se é forte mesmo galera, o bicho é monstro vamos levar aí pra dentro né que aqui fora aqui é dia né cara que top cara, ali ó é um retângulo, vai iluminar bem pra cá e embora vamos pra um lugar um pouco mais escuro aqui pra ver cara olha lá top galera, que bagulho monstro cara vocês estão ligados que temos claridade do dia né e olha o que isso aí faz lembrando lembrando que ele é um farolzinho micro né auxiliar o negócio pequenininho aí ó ó, troca de cor cara o negócio meu, que bagulho louco troca de cor ofusca né e fora esse esse parzinho aqui então esse aqui seria o auxiliar do nosso farol que nós pensamos em botar ele mais aqui assim né e daí nós temos o outro que vai ser o farol principal esse aqui é uns farolzinho usadinho que nós tinha aqui na oficina né vamos ver se o bicho é monstro esse é mais pra longe cara é, eu acho que esses aqui esse aqui junto com o pequenininho aqui vai fazer uma aparelhinha doida né cara aquele ali a gente deixa pra baixo e esse aqui a gente joga pra alto será cara acho que tinha que bater chave e já o bagulho já ó não vai andar não vai andar na praça cuidando dos carros é pra cegar maluco não é não tô certo não tem que ligar tudo é isso aí liga tudo a chave eu botei alto e baixo caramba ó, se liga o negócio é uma lanterna cara é, isso aqui é um farol pra longe cara pra longe então por isso que digo que a gente colocaria como alto e aquele lá como baixo é, eu sei lá eu digo que não ligava tudo sim, daí ela aqui ó quatro farol carregou consumindo pra caramba uma lâmpada atrás um guincho e uma bateria minúscula eu acho que a gente colocava separado alto e baixo é bizonho né porque que não ligou o motor ó pra que? porque se que tal o combustível? tá barato agora tá barato dois, três e queria ver se sobrar fica aí ó é aí posso virar ele um pouquinho pra cima mas não vou sim, porque ele tem a regulagem né não vou forçar né ele tem a regulagem pra nós botar ele tanto pra cima quanto pra baixo e daí depois aquela regulagem lateral dele né mas é acho que tu dá mais um pontinho cara pelo lado de cá que assim ó que a tocha consegue pegar talvez melhor pra ele já não ter perigo dele cair não, não mexe porque depois não soldar o pino ó ah rapaz já dá de mexer jovem que visual cara se liga vê só a película dos olhinhos só a pálpebra ali dele ó muito louco ó ó tem peraí 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 pra acender ó ó gostei desse farol dá pra regular pra cima e pra baixo e regular pros lados também cara não, é top cara top top filé demais olha lá amarelo meu cegou cara tá fora cara que louco hein liga aí de novo ó aí nós conseguimos baixar ele e depois girar pro lado se precisar hein mas cara que top né velho soldar aço em alumínio nós também tavam monstro né é alumínio essa tranqueira aí é alumínio cara eu achei que era uma chapinha fininha de aço normalmente só uma chapinha de ferro cara é estranho mesmo por isso que mas tu vê que ainda ficou aí mexia caía mas ficou é claro tentou né soldado um pouco que não conseguiu olha rapaz eu acho que nós tínhamos que tentar mais um pouquinho e não dava jeito não não fazer um outro suportezinho aí que vai dar boa eu acho que é um termination as 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 Bem em linha reta. Ou deixamos um pouquinho para lá e esse um pouquinho para cá para eles abrirem um pouquinho a claridade. Não acho que ele deveria talvez ser meio que reto cara. Faz a seguinte. Dá para mexer porque está só ponteado. Bota ele e tem que deixar ele reto. Tu dá também só um pontinho nesse lado aqui. Certo. Vamos prender a barra. E vamos deixar o seguinte. Dar uma escurecida um pouco no ambiente. Que daí o cara podia pegar e ligar eles. E daí o cara ver realmente mais para fora está valendo. Porque o pequenininho aqui o cara regula talvez um pouco mais para dentro. O negócio é que como esses aí já são maiores cara. Olhando aqui assim o cara já consegue ver aquela baga branca ali. Já fica legal cara. Já vê o farol. Com certeza. Já tem quatro zoinho aí. Antes ele era cego. Agora ele enxerga né. O rapaz enxerga bem para caramba. Tem que ser mais colado no capô cara. Será? Tem tem. Teria que ser mais coladinho no capô. Fica mais fisiófica mais bonito daí. Fica é. Porque senão o cara olha mais aqui assim ó. Ele fica aquela greta embaixo. Tá ligado? Tipo assim feio. É não. Assim não. Assim vai parecer um negócio muito digamos enjambrado. Tá ligado? É. O único lance é saber o que que o capô vai atrapalhar um pouquinho na claridade dela. Esbava ou não né. Mas como o capô é a descer. Tem que. Ah um pouco ele sempre vai esbarrar. Isso não tem. Não tem nem o que conversar né cara. Mas por isso que também tem esses né. Sim sim. Vamos trabalhar as cinco coisas né. É isso aí. Acho que ele deveria ser o mais baixinho aí. Não. Mais um pouco para baixo cara. Tá mais colado né. É. 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 Jovem. Cheio dos olhos azuis. Pô na boa que ficou legal mesmo. Bem coladinho ali cara. Não. Ficou massa cara. Ficou top. Pode até não ficar 100% para clarear. Mas também tem que ficar bonito. Oh. Mas se com esse conjunto todo óptico aqui ó. Não fica bom cara. Oh. Mas nada fica hein. Cara ficou muito top. Legal. Legal. Normalmente os projetos aqui cara. Tem só dois farol. Às vezes um só ó. Esse daí já tá com cinco. Ó. O visual ficou a frente dele já era louco ainda. Com isso aí ficou. A hora que nós fazer aqui ó. Aquele acabamentozinho. Para esconder um pouco. Esse espaço vazio aqui ó. Aí meu rapaz. Ó. Top cara. Ei. Eu tô doido mesmo para fazer o seguinte. Vamos chamar o Daniel. Para arrumar a parte elétrica desse aqui ó. Para já instalar na chave. Nós já ligar tudo junto. Para ele ficar contentinho também né cara. Ele gosta de mexer os fios aí e tal. Ele fica se falando ali. Mas é. Só se fazendo galera. Tá. Vamos chamar ele ali agora. Para ele dar o. Para ele dar a opinião dele. E já aproveitar e fazer a instalação. Mas e aí. Achou legal cara? Cara. Ficou legalzão assim ó. Para não dizer que ficou. Legalzinho. Ficou legal cara. Ficou. Ficou uma coisa assim diferente. Eu acho que uma capinha aqui ia ficar mais top. Mas como é tudo de ferro cara. Pensa numa capinha aqui ó. Numa capinha de para-lama. Numa capinha de grade frontal. Vai ter também a sua capinha de farol. É. Nós estava conversando antes. De férreo? De férreo. Aqui ó. Lembra que nós confeccionamos uma grade aqui ó. Por que que a gente não pode fazer uma. Mini grade. Uns cílios aí para esse olho. Uns cílios. Nós vamos pegar uns raios. Vamos soldar aqui assim ó. Vai ser um espeto. Tá então. Nós te concedemos essa graça de fazer essa fiação aqui dos farolos. Esta honra. De acender esses olhos. Esses olhos azuis lindos aí ó. Então rapaziada o Daniel já está fazendo toda a instalação aí dos farol. Qual que vai ser a ideia então cara. Conseguiu já instalar tudo. Ligou o botão. Vai acender tudo. A ideia é fazer funcionar primeiro. Tem a chave aqui ó. Ó. Desligado. Ligado. É o farol baixo. Tu clicando aqui ó. Acende o farol alto. Porém. O farol alto. Não é que nem está na moto. Que tu muda do baixo para o alto. Ligou aqui. O baixo fica aceso. E quando tu clicou no alto. Continua as duas fases ligadas. Vai adicionar mais o alto. Vai adicionar mais uma. Fiz uma. Tá aí. Qual que vai ser o baixo aí. Ó. O baixo cara. Eu acho que a gente vai colocar esses aqui ó. Os maiorzão. Para dar um foco mais aberto. Tipo o farol baixo. Realmente está só os dois grandão aqui. Só os dois maiores. E quando nós botar o farol alto. Vai acender o pequenininho. Vai acender a barra. Vai virar dia cara. Vai ser uma tocha. Vai ficar os cinco tudo aceso. Vai ficar monstro. Top. Dá-lhe pau aí. Vamos fazer funcionar. Para ver se vai ficar bom. Audem сколько? Yeah. Boa. deram. Eu tô teando aqui. Tchau, tchau. Boa tem! Tchau! Baixo O alto cega Caramba, rapaz, tudo junto ali fica Ah, que animal, cara Até o Fusca a imagem, cara Não consegue a câmera mostrar direito Até o baixo, se o cara for ver aqui, o que acontece? Ele tá focado realmente mais pra baixo Se tu vim se abaixar aqui assim, ó É forte, cara, já o baixo já é forte Olha que liga tudo junto Aí chega até um facho de luz, cara Vamos dar uma apagada nessas luzes aí, vai Apaga aí as luzes, vamos ver Olha lá, baixo E alto Isso que é assim, ó Galera, não tá completamente escuro não, né Tipo, dá pra ver as coisas aqui dentro Só escurecer um pouco, né E tá colocado assim, ó, de qualquer jeito Claro que agora o negócio Se nós pegar no escuro ali, ó Como se fosse numa rua Então ajusta os baixos, mais aqui assim Os alto, mais ali Poder pegar uma melhor área, né De aproveitamento assim, né Aqui não vai dar pra ver direito Porque pega nas coisas ali, né Só foi colocado, né Acho que só jogaram ali Colocaram mais ou menos Mais ou menos assim, né Mais ou menos tá Só que eles têm regulagem, né Esse daqui, ó Esse aqui, ele regula pra cá e pra lá E pra baixo e pra cima Esse aqui também regula pra baixo e pra cima A barrinha também levanta, né Eles estão quase, eu acho, na mesma regulagem Tá formando um foco de luz aqui Nós vamos ter que realmente pegar uma rua Um negócio assim e fazer daí o ajuste, mas Uma rua De noite Na trilha No mato Top, cara Que da hora Agora temos faróis Temos faróis no nosso duzentonas cilindradas Coisa linda com esses olhos azuis, cara Ah, ficou Falando do Daniel Do quadriciclo, cara Ah, não, é Tá, acho que eu tô usando Coisa linda, tá louco? Tá, acho que eu tô usando droga agora Falou, valeu Tamo junto Tamo junto